Mãe Pedosa Mãe Pedosa Minha Mãe com Tuas mãos Desata os nós Com Teu Filho Jesus Junta a Deus Pai Rogai por nós Tanto amor posso sentir A Teu redor Minha Mãe com Tuas mãos Desata os nós Com Teu Filho Jesus Junta a Deus Pai Rogai por nós Mãe me ensina Com os Teus passos Seguir Os Teus passos De amor a repetir Quero ser como você Humilde até o fim E ao Teu chamado Eu quero dizer sim Oh Mãe de todos nós Que nos faz irmãos Me faz ser instrumento Toma minhas mãos Quanto amor posso sentir A Teu redor Minha Mãe com Tuas mãos Desata os nós Com Teu Filho Jesus Junta a Deus Pai Junta a Deus Pai Rogai por nós Quanto amor posso sentir A Teu redor Minha Mãe com Tuas mãos Desata os nós Com Teu Filho Jesus Junta a Deus Pai Rogai Rogai por nós Mãe com Tuas mãos Mãe com Tuas mãos Com Teu Filho Jesus